Música A Valsa Royal Cinema, composta pelo músico Tonheca Dantas, há mais de 100 anos, é motivo de muitas comemorações, concertos e gravação de discos. Tonheca, nascido em Carnaúba dos Dantas, no Ceridó, na segunda metade do século XIX, escreveu mais de mil composições em vários ritmos e estilos, mas foi a Valsa Royal Cinema que eternizou-se ao longo do tempo, sendo executada por orquestras de várias cidades brasileiras e até fora do Brasil. A Valsa foi encomendada para a inauguração do Cinema Royal, no centro da cidade. O Cinema Royal funcionava aqui nesse prédio, nessa esquina aqui entre as ruas Ulisses Caldas e Vigário Bartolomeu. O proprietário do cinema, José Petronilo de Paiva, contratou Tonheca Dantas para fazer uma canção, escreveu uma música, onde ele usaria aqui nas sessões do Cinema Mudo, para começar o filme e também para terminar, enquanto as pessoas saíram, o filme ficava passando. Ele encomendou isso por 50 mil réis. Com esse dinheiro, ele recebeu o pagamento e atravessou a rua aqui e foi aqui para o bar Café Potiguaranha, onde ele pagou bebida para todos os amigos e a farra só terminou quando os 50 mil réis acabaram. Mas a música Royal Cinema não acabou. Ela ficou famosa, ganhou o mundo, tocou até na BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente, só que muitos lugares onde ela foi tocada na Europa, eles não sabiam, era tocada como de compositor anônimo, né? Para depois se descobrir que é do nosso compositor daqui, Tonheca Dantas. E isso ainda mais vale esse resgate, né? 100 anos dessa peça que foi muito tocada pelo mundo e muita gente não soube na época que foi tocado que era desse compositor. Ele é o Strauss dos sertões. Ele seria o nosso Strauss. Ele seria a música de salão, a música de entretenimento, a música para o povo, a música de alegria, das bandas tocando na retreta, de trazer alegria ao povo, ou música de cerimônia, de começar alguma coisa, né? Seria um Strauss para nós. A linguagem dele é simples, mas é bem construída, é bem equilibrada, uma linguagem, eu diria, bastante clássica nesse aspecto, vindo da escola clássica, né? De Mozart, a Strauss mesmo. Eu não sei se ele escutava esses compositores, alguma coisa, mas eu tenho certeza que deve ter tido influência das valsas vienesas, das obras, na época, danças de salões e tudo mais. Só que como ele provavelmente não tinha orquestra para usar, ele escreveu para bandas, que era o material que ele tinha no momento. Entre as muitas homenagens, o Complexo de Ensino Noel de Ramalho lançou o CD O Andarilho das Eternas Melodias, com apresentação da Filarmônica de Carnaúba dos Dantas. O concerto foi nos jardins da Escola Doméstica. O Grupo Vila patrocinou a gravação do CD O Maestro dos Sertões, lançado no Teatro Riachuelo, em um concerto da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Um dos argumentos de marketing do Cemitério Morador da Paz é a preservação da memória. E o que é um cemitério, se não um depositário de histórias, um depositário de memórias, um depositário de histórias de pessoas que certamente deixaram um legado. Então, preservar a memória e preservar a memória de um compositor do naipe de Itonheca Dantas é sempre uma obra interessante e podia ter sido resgatado por qualquer outro empresário que se dedicasse a isso. ainda mais por uma instituição que tem como um dos seus fundamentos a preservação da memória. Para conseguir tudo isso aí, chegar ao público final, que é a banda de música e que possa difundir qualquer banda do interior do estado do Rio Grande do Norte ou espalhada pelo Brasil, pode pegar esse conteúdo e tocar, porque as partituras estão todas lá. Foi um trabalho bastante, digamos, difícil porque a gente escolheu algumas obras que a gente conseguiu a partitura. Na verdade, era só uma parte, às vezes só a parte do clarinete e aí os nossos arranjadores foram lá e colocaram a harmonia. Alguns ouviram algumas bandas tocando, o que se tinha gravado, e outros eles simplesmente imaginaram como seria esse arranjo para a banda e passaram, transferiram isso para a versão de orquestra sinfônica, colocando as cordas, que ficam um pouco mais, diria, mais quentes, porque as cordas têm essa função. E eu acho que foram os nossos arranjadores, Gilberto Cabral, Williams Costa e Nemias Lopes, fizeram um trabalho magnífico em não só preservar a ideia da banda sinfônica, mas também preservar a ideia de Tonheca Dantas, da coisa bem pura, sem rebuscar demais. Então, o CD nesse aspecto, ele está bem original. Eu acho que o Tonheca Dantas ficaria muito contente se ele pudesse ouvir esse CD. Os dois projetos foram coordenados pelo biógrafo de Tonheca, Cláudio Galvão. Ele também encartou em um CD multimídia a versão digital do livro de sua autoria, A Desfolhar Saudades, que conta a vida atribulada de Tonheca Dantas. Não teve nenhum professor, escola de música não existia em canto nenhum aqui no Rio Grande do Norte, especialmente no sertão, quer dizer, toda a educação, toda a formação era muito precária, muito simples, muito rudimentar. E Tonheca, então, com 22 anos de idade, sem nunca ter saído de Carnaúba dos Dantas, ele veio para Natal e foi aprovado em primeiro lugar num concurso para regente da banda de música da Polícia Militar, que naquele tempo se chamava Batalhão de Segurança. Os jornais dessa época, 1898 até 1900, indicam que houve muita atividade da banda de música da Polícia, no tempo em que Tonheca era regente. Tonheca tocou muito nas retretas, a polícia deu muito a retreta, hoje a gente não sabe o que é retreta, mas naquele tempo que não havia rádio, que não havia televisão, outro tipo de diversão, as bandas de música tocavam nos coretos, nas praças públicas, era um recital público e que enchia a praça de gente, era um dos raros momentos de diversão pública que se tinha na cidade. Mas teve que voltar a Carnaúba, ninguém sabe por quê, talvez problemas do inventário do pai dele, que tinha morrido há pouco tempo, e aí lá é que teve um casamento, o primeiro casamento fracassado e tal, teve muito problema por causa disso, aí ele resolve ir-se embora. Em Alagoa Grande, ele passou algum tempo, tocou, ensinou e seguiu para cabedelo pegar o navio. Lá, inesperadamente, ele decide, em vez de descer para o rio, subir para o norte, e aí que ele se instala em Belém do Pará, chegou lá sem conhecer ninguém e foi procurar emprego, até que consegue uma vaga com clarinetista na banda do Corpo de Bombeiros da cidade de Belém. Aí, ele passou seis anos nessa função, e essa banda era uma das melhores do Brasil. Quando ele estava na Polícia Militar de João Pessoa, ele era terceiro sargento com regente, sargento e regente. Aí houve uma revolução em 1930, a célebre revolução de 1930, aquela fase da Vieto do Vargas que se inicia no poder, e essa revolta, essa revolução muito conhecida como uma revolta de princesa, princesa é uma cidade da Paraíba. E quando estourou essa revolta, Tonheca era o regente da banda. Aí, então, o quartel dele entrou de prontidão, por causa da revolta, por causa dessa instabilidade. Mas, talvez o oficial de dia naquele momento lá no quartel, disse a Tonheca que ele podia dormir em casa, que ficasse de prontidão apenas, quer dizer, fossem dormir no quartel apenas o pessoal da tropa. Isto, o governo do estado da Paraíba autorizou, ordenou que todos os sargentos que dormissem, que dormiram no quartel naquele dia, naquela noite, que eles fossem promovidos a segundo tenente. E Tonheca perdeu isso porque foi dormir em casa. Mandaram que ele fosse dormir em casa. E, logo em seguida, nota-se pelas anotações dele, descobre-se que ele tinha chegado há 40 anos. Então, 40 anos era a idade máxima para ficar lá no exército, aliás, na polícia. e ele foi dispensado. Então, ele volta para Natal com a família grande e desempregado mesmo. Chegando aqui, chegando Natal, ele tinha um primo que era regente da banda, da polícia militar, Enéas Hipólito Dantas, um grande nome da nossa música também. E Enéas Hipólito deu um jeitinho de colocar Tonheca na banda da polícia militar. Então, ele foi incluído na polícia militar do Rio Grande do Norte como soldado músico da banda. Todo mundo respeitava, ele não precisava chegar na hora nem sair na hora do quartel, o expediente dele era livre, ele trabalhava só com música, mas não passou de soldado raso sem nenhuma fita no braço e foi assim que ele faleceu em 1940. do Amém. Amém.